Então vou começar primeiro falando de propriedade e colocar a questão do... também como a gente estudou a propriedade. A gente sabe que a gente pode respeitar as teorias religiosas, mas quando o mundo começou não tinha Estado, não tinha religião, não tinha nenhuma organização social. O mundo foi evoluindo e quando o filho começou a se organizar em comunidades e tinha as famílias, as gênios, e naquele tempo não existia propriedade privada. Não existia a ocupação que todo mundo ocupava, que os animais ocupam o planeta, e não tinha esse tipo de documento de posse nem de propriedade. Só quando começou, depois das guerras, quando começou a organização dos Estados, que surgiu essa questão de direito de posse, direito de terras. E nisso as pessoas ainda nem tinham, primeiramente, preocupação com a posse do solo, da terra. Era a posse mais dos tecidos que se fabricavam, dos animais que criavam, da parte da agricultura. Depois que, infelizmente, na minha opinião, surgiu a propriedade privada, é que começou outros tipos de explorações que as pessoas fazem um dos outros. E começou a exploração depois da produção, depois do capitalismo. A gente sabe hoje que os maiores conflitos do mundo são por conta da pressão de terras, e o que a terra tem. Inclusive, a gente passou por um encontro, em 2007, no Rio de Janeiro, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, em São Paulo, que era um contamento na China, sobre moradia. Música Música Música